Hoje é o dia do meu aniversário, e no dia do aniversário não tem como a gente... Parabéns. Obrigada, presidente. Não tem como a gente não pensar a respeito da vida. Não tem como a gente não agradecer pelo dom da vida. E nesse momento, seu presidente, eu quero dizer que estamos vivendo uma ameaça muito grande, exatamente, à vida. A vida de bebês inocentes e indefesos no útero de suas mães. Seu presidente, a gente pode aprender muito com a história, mas aparentemente aqueles que militam em favor do aborto, da liberação do aborto, não aprenderam nada, nada com a história. Em 1857, eu vou fazer um paralelo aqui. Em 1857, a Suprema Corte americana utilizou alguns argumentos para justificar a escravidão, no caso Dred Scott. Vamos prestar atenção aos argumentos. Primeiro, o negro não é uma pessoa humana e pertence a seu dono. Segundo, o negro não é uma pessoa perante a lei, mesmo que seja tido por ser humano. Terceiro argumento, o negro só adquire personalidade perante a lei ao nascer, não devendo haver daí, em diante, qualquer preocupação com a sua vida. Quarto, quem julgar a escravidão mal, que não tem escravos, mas não deve impor essa maneira de pensar aos outros. Cinco, o homem tem o direito de fazer o que quiser com o que lhe pertence, inclusive com seus escravos. Sexto, a escravidão é melhor do que deixar o negro enfrentar o mundo. Mas a história não para por aí. Em 1973, 116 anos depois, no caso Roe versus Wade, os argumentos da mesma Suprema Corte para autorizar o aborto. Primeiro, o nascituro não é uma pessoa e pertence à mãe, assim como o negro não era uma pessoa e pertencia a seu dono. Não é pessoa perante a lei, mesmo que seja tido por ser humano. Só adquire personalidade ao nascer. Quem julgar o aborto um mal, não faça, não faça o aborto, mas não deve impor essa maneira de pensar aos outros. E toda mulher tem direito de fazer o que quiser com o seu corpo, é o tal do meu corpo, minhas regras. É melhor o aborto do que deixar uma criança mal formada enfrentar a vida. A semelhança é chocante, é assustadora, deputado Marcos Brasil. Então, o que se dizia sobre os negros, deputado Ottoni? Hoje se diz sobre crianças, bebês no ventre materno. Eu quero dizer que nós não podemos aceitar nenhuma nem outra. Assim como nós repudiamos a escravidão, o mal que foi feito pelo pensamento, que lá atrás foi propagado e julgado pela Suprema Corte americana, hoje nós assistimos à Suprema Corte do Brasil julgando uma DPF contra o entendimento dessa casa, nós que somos os legisladores e legítimos representantes do povo, querendo que a matança de bebês seja algo natural, pelo mesmo motivo que lá atrás a Suprema Corte americana entendeu que a vida de negros também não valia nada. Pensem, colegas, reflitam sobre isso e vamos lutar pela vida.